Música Só não me ocorre, não me ocorre A verdade é que eu não me sinto Eu sou um menino, um violino Não querendo ser tocada Eu sou um menino, um violino Não queremos ser tocada Vira a cara e passa válido Vira a cara e passa válido Não queremos ser tocada Nós só queremos ser tocada Eu sou um menino, um violino Se inscreva no canal. Se você quer sentar por cima. É só me chamar que eu vou. Então trava a carrabe. Tava sentado com o povo. Tava sentado com o povo. Tava sentado com o povo. Tava sentado com o povo.